Alô, popô, agora é sério! Canta, morel! Segura, hein! Brasil, vá, Brasil! Desculta tantas resoluções Pra quem se queixa que dá um duro danado E é mal remunerado Provem voltado com as loucas do patrão Pra quem me dera se eu fosse um marajá Ganhar-se a vida sem precisar trabalhar Mas acontece que é só a miluria Que desculpa a mordomia Nessa tal democracia Apertaram o gatilho no salário pareado Outra piada depois de se dar cruzado Apertaram o gatilho no salário pareado Outra piada depois de se dar cruzado E segue o tormento, congela o aumento É o preço da alimentação e confusão O medo de sair ser assaltado E o plano mal traçado A bomba que estourou em nossas mãos As brigas com a patroa em casa E o time que só pode perder Não dá pra segurar Já chega de sofrer Quero poder beber e morar Eta papo pra rolar Eta papo pra rolar No tempo tudo é base popular Qual que se vir? Fala um dado de ministério Nos problemas dessa terra E se pergunta onde a coisa vai parar Eta papo pra rolar Eta papo No tempo tudo é base popular Qual que se vir? Fala um dado de ministério Nos problemas dessa terra E se pergunta onde a coisa vai parar Viva no dia do Brasil Brasil Só Brasil Vamos lá, amorão Dentro das antigas revoluções Eta papo pra rolar Eta papo pra rolar Eta papo pra rolar Abrei na boca Abre na boca Abre na boca Abre no salário Abre na boca Abre na boca Eta papo pra rolar Eta papo pra rolar Eta papo pra rolar Não dá pra segurar Já chega de sofrer Quero poder beber Eta papo pra rolar Eta papo pra rolar Eta papo pra rolar No tempo tudo é base popular Qual que se vir? A vontade de me enxerga Nos problemas dessa terra E se pergunta onde a coisa vai parar Eta papo pra rolar Eta papo pra rolar No tempo tudo é base popular Mostra tua filha identidade Eu posso provar a verdade A essa gente Como eu sou da mocidade independente Alô meu povo onde fale ninguém Vamos lá Bye bye Brasil Beijinho, beijinho Beijinho, encanta a mocidade assim Vai bye Brasil Beijinho, beijinho, beijinho Encanta a mocidade assim Encanta, encanta a mocidade A constituinte independente Dividiu a nação naufragada Em sete brasileiras encantadas O progresso descontou E o cruzeiro se valorizou E hoje tem saudade E hoje tem saudade Daquele Brasil Que bonita, que é pouquinho mais Am valuation do mundo Oえー plays Dividiu o motone A großeThanks affected by Itapuã e da Sema, iguaria de Itamaracá, e bate bate de maracujá, Paulo Alfonso, suazeiro, pate, cisco, petrolina, que reluz, pedras preciosas, mulatas, goquei. Vinho é enlatado e o gado remontado de marrão, como exportei. Um ouro de serra pelada, o P.I. como gritava, rock outra vez, divinamente. O Salvador fugiu, dando um toque diferente. Alô, vai, vai Brasil, vai, vai Brasil, beijinho, 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 Encantamosidade assim. Vai, vai Brasil, beijinho, 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 Encantamosidade assim. Vem, vai Brasil, beijinho, 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 beijinho. Vem, vai Brasil, beijinho, beijinho. Divinou a nação, mas pra cá, com o incerte Brasil é a beijada. Vivo progresso, por progresso de soltou, que o progresso se valorizou. Vivo, vivo. E hoje vem saudáveis daquele Brasil, dentro do povo. E hoje vem saudáveis daquele Brasil, dentro do povo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sous-titrage ST' 501 Música O Salvador surgiu, dando um toque diferente Alô, alô, vai vai Brasil, vai vai Brasil Beijinho, 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 encanta a mocidade assim Vai vai Brasil, beijinho, beijinho, encanta a mocidade assim Música O menino iluminado, hoje essa vez é o mar Com a minha ilha, nessa clareira do Brasil Matou gerações, ligou o coração E o povo ainda canta as suas canções E a Ritinha, foi ela que abriu as portas do seu carro Machucou meu coração, ô Maria Aonde foi? Aonde foi? Na palma da minha mão Vai saltar o que? Calouro Mora na água, boca de ouro Que desgostoso Quem vai provar? Nos tabuleiros Ia, ia Que desgostoso Quem vai provar? Quem vai provar? Nos tabuleiros Ia, ia Linda boneca Reta, desfite Parceira Caldeira Vamos trabalhar Trabalha, trabalha, nego Alô, amigos Zé, carioco Viver na moça Sua voz maior no senhor A gaitinha tocando É gol, é gol A galera vibrando É gol, é gol A gaitinha tocando É gol É gol, é gol A galera vibrando É gol Na homenagem Na homenagem Vem a paz Da emoção Minha ilha risca agora A saudade No chão Na homenagem Vem a paz Da emoção Minha ilha risca agora A saudade Vem a despedida Saudade Saudade, só beijou Saudade Pra ser um amor Dos nenes Viva, viva Vem nascer Corre a perder Arita rosa O que é você? Na vela Na vela É lugar Mas eu tenho bar Tenho bar Tenho bar O menino iluminado O que é essa pessoa? Oh, a minha ilha É a barriga do Brasil Vai poder a morte E do coração E o povo vai cantar As suas canções E a minha ilha Foi ela E a minha porta Pro central Machucou meu coração Tô na linha Aonde foi? Aonde foi? A palma da minha mão Vai cantar o teu Calouro Morrer A porta de ouro E de gostoso Quem vai provar No tabuleiro E a minha ilha E de gostoso Quem vai provar No tabuleiro E a minha ilha Lila, boneca Dizendo a musa, sua voz maior nos tempos A gatinha tocando, a galera vibrando A gatinha tocando, a galera vibrando Na onda nada e nem apaga a emoção Minha nariz que agora é o sacado inicial Na onda nada e nem apaga a emoção Alô Luizinho, olha a imperatriz chegando E manda aqui com o meu voto Eu voto pra não esquecer A vida tem que melhorar O povo na constituinte vai ter mesmo a fata sorrir E até cantar Quá, 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 você caiu, caiu É brincadeira, é primeiro de abril Quá, 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 você caiu, caiu É brincadeira, é primeiro de abril Eu quero é poder ser marajá Gozar a vida pra vida não vir me gozar Eu quero Eu quero é poder ser marajá Gozar a vida pra vida não vir me gozar Disse, me disse, na história do Brasil Fui criança, fui palhaço e ninguém me assumiu Seu cabral, 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 ô cabral O esquema é de lograr, de lograr De sete e um com a realeza Me mandou uma princesa Que fingiu me libertar, me libertar Cabral, ô cabral O esquema é de lograr, de lograr De sete e um com a realeza Me mandou uma princesa Que fingiu me libertar Ô, piu-i, piu-i lá vem trem A ferrovia é brincadeira de neném Ô, piu-i, piu-i lá vem trem A ferrovia é brincadeira de neném Eu volto pra não esquecer A vida tem que melhorar O povo na constituinte Bacqueneza, pata, sorrir E a terra canta Quá, 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 você caiu Caiu, é brincadeira É primeiro dia abril Quá, 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 você caiu Caiu, é brincadeira É primeiro dia abril Eu quero, eu quero é poder ser magia Gostar o quê? Gostar a vida pra vida não vir me gozar Eu quero, eu quero é poder ser magia E quem eu quero? Gostar a vida pra vida não vir me gozar Aí! E se me dizem, na história do Brasil O que é nosso palhaço E ninguém me assumiu o seu cabral Cabral, ô cabral O esquema é de lograr, de lograr De sete e um com a realeza E mandou uma princesa Que vigiu me libertar Me libertar Cabral, ô cabral O esquema é de lograr De lograr, de sete e um com a realeza E mandou uma princesa Que vigiu me libertar O filme, filme, filme lá tem três A pelomia A pelomia é brincadeira de neném O filme, filme lá tem três A pelomia é brincadeira de neném Eu volto pra não esquecer A vida tem de melhor Que beleza! O povo na constituinte Vai ter medo da faca sorrir E a terra Eu quero acreditar! O Pá, o Pá, o Pá Você caiu, caiu É brincadeira, é primeiro de abrir Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Me amou, muito axé És o milagre do café Um dia, um dia na Bahia apareceu Cascadas de ouro negro Meu mano entregando o que é seu Em troca, presente grego Interesses ocultos O sangue da terra fugou Baiana, com feio, louvado Herói liderado, o petróleo salvou E hoje do ouro de fato O sonho dourado foi o que restou Será pelada, já está no ar Mas minha alegria continua Nem de ouro, nem de prata Por cruzado, tanto fez que virou lata Nem de ouro, nem de prata Por cruzado, tanto fez que virou lata Minha casa se avaliou Minha casa se avaliou Minha casa se avaliou É a briga mestre da valida economia É festa assim, assim, vem dançar Os setores vão chegar Juntos com a viva alquiar Bafô, bafô, bafô Que amor, muito axé É de rádio no café Bafô, bafô, bafô Bafô, bafô, bafô Muito axé É de rádio no café Um dia, um dia na Bahia apareceu Algo a bateria na cadeia Olha esse louco Meu mano entregando o que é seu Quem toca, tem que te crer Oi, Iberê Vem em São Paulo O sangue da terra O baiano é só que eu roubar O herói liberado O petróleo só foi E hoje no ouro de barro O sonho dourado Foi o que restou Será pela praça Mas minha alegria continua Nem de ouro Nem de fraca O cruzado tanto peixe de urbata Nem de ouro Nem de prata O cruzado tanto peixe virou barra Demona, salveiro Minha fantasia valeu E hoje em sábado Se espalha na vida Pelsea, Pelsea, Pelsea Pelsea, Pelsea E se pisar com o acento Esta ambição antiga Negos joven e artista Fizeram do favor O opção O que tem? O que há? Esta praça é minha, eu também estou com minha Jacaré quer me abraçar e está fazendo Está fazendo um centenado A portela em louvação Voa com a liberdade Águia e o negro no seu coração Deste verso de amor Que o pisciguei sonhou Neste cenário de paixão Que paixão a hora é esta De emanar a multidão Então canta meu povo Canta meu povo Vamos cantar E além de carioca Canta, canta Canta meu povo Vem, São Paulo Canta meu povo Vamos cantar E além de carioca Canta, canta Canta meu povo Vem, São Paulo Peripécias 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 Queima o peito de quem ama Valentim Foi ele sim, sim Quem subiu A fonte dos amores É tanto, tanto, tipo Eu quero briga Eu, eu quero briga Hoje eu venho reclamar Quem que tem? Quem que há? Esta praça ainda é minha Eu também estou com minha Jacaré quer me abraçar Eu, eu quero briga Eu, eu quero briga Hoje eu venho reclamar Quem que tem? Quem que há? Esta praça ainda é minha Eu também estou com minha Jacaré quer me abraçar Está fazendo Está fazendo um centenar A fonte de inovação Boa, boa, liberdade Águia e o negro no seu coração Desse verso de amor E o que se reespanhou Nesse cenário de paixão Que paixão A hora é esta Queima da música Então, canta meu povo Canta meu povo Vamos cantar Então, canta meu povo Canta meu povo Vamos cantar Vamos cantar Meripécia 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 É o amor Oh Assim quem sofreu Pois vem sindicatou Oh To sonho se acabou O povo da razão Que beleza O sapiente da cama Simplesmente a tua chama Tem o peito de quem ama Além de mim Foi ele sim, sim, quem subiu A constituição do domínio É pra estudar o domínio Eu quero brincar Eu quero brincar Essa massa, esse bem, esse ar Essa praça é minha Eu também sou boninha Eu quero brincar